É o Rojo Série O Tupi é o de vida louca, tô no boletom e toca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile com o X O X na casinha, deu salve nas novinhas Se toca compostinho, eu falo que sou em vizinho, tá louqueiro Favela do peito, é já do poço, eu tô com dinheiro Tô fumando palco, ah, eu tô parceiro Pós atividade, merda, ó, de bom bonde, já disse Tenta pegar meu lado, eu vou pegar você primeiro De glock nasci, tio jacaré do peito Eu tô levando a vida desse jeito A respeito, nós é gueto, vive no caminho estreito Desde que nasce pros coxinha, não tá suspeito E se foda, brota aqui, bota a cara aqui Se alguém tá tudo que eu vi, imagina o que eu vi Nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui O botão cresce revoltado Contra o estado, depois quer passar na vida Se nós fosse errado, seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do som e solta os blocos É fogado, os bota, de meiota Troca, solta pra casinha do mal E Alagoas é o gorjinho que toca Eu tô no meu quintal É fogado, os bota, de meiota Troca, solta pra casinha do mal E Alagoas é o gorjinho que toca Eu tô no meu quintal Muito bem, é um dívida louca Tô no boletão E toca, acabou meu plantão Na boca eu vou pro baile com o xe O xe na casinha Deu salve nas ovinhas Se troca com coxinha Eu falo que sou MC, caloqueiro Favela do peito Tá já do poço com dinheiro Tô fumando papo Ah, eu tô parceiro Nós atividade melhor Digou bonidade, se teta Pega meu lado Eu vou pegar você primeiro Digo aqui, nasci de um jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito A respeito, nós é que vivem no caminho estreito Desde que nasci pros coxinha Não tá suspeito Que se foda, brota aqui Bota a cara aqui Se alguém dá tudo o que eu vi Imagina o que eu vi Nós somos tipo de coisa Que só sabe que é daqui O botão cresce revoltado Contra o estado Depois quer passar na rede A bomba se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do som e solta os toques Refogado Bota de meiota Troca, solta pra casinha do mal E Alagoas é o gorjinho que toca Eu tô no meio, que tal? Refogado Eu tô no meio, que tal? Meu parceiro Pituba Gol, língua solta Estoura nós aí, compadre Então vai Paredão FC Paredão LP Toca nós nas Alagoas Então vai Eu sou o gorjinho sul Não vou na academia Eu sou o gorjinho sul Meu decócio é putaria Eu sou o gorjinho sul Gosto de farria E quando eu pego a novinha Já sobe, né? Isso é gorjinho saliente Alô, mil cds Gizadinho cds O meu negócio é comer água todo dia Pega a mulher bonita e sai para dançar Eu tiro ela, encho o carro de avião Refo ela pro salão e depois vamos arrochar Bota geral, faz aquela sacanagem de mansinho De mansinho pra ninguém desconfiar Vou arrochando devagar, bem gostosinho Ela se entrelecia, toda a sua força aumenta Não adianta, tira onda de fortinho Eu tenho barriga de tanquinho Se a mangueira não funciona Foi desse jeito, meu prefiro ser gorjinho Os bichinho é danadinho E a padeira toda hora Não adianta, tira onda de fortinho Eu tenho barriga de tanquinho Se a mangueira não funciona Foi desse jeito, eu prefiro ser gorjinho Os bichinho é danadinho E a padeira toda hora Eu sou gorjinho, sou, não vou na academia Eu sou gorjinho, sou, meu negócio é putaria Eu sou gorjinho, sou, gosto de farria E quando eu pego a ruivinha Eu sou gorjinho, sou, não vou na academia Eu sou o cojinho, eu sou, meu negócio é putaria Eu sou o cojinho, eu sou, gosto de farria E quando eu pego a morena já sabe né Isso é o cojinho saiente pra tocar no seu padrão Aê Júnior Bracete, o cojinho mais topado do meu Brasil O meu negócio é comer água todo dia Pega a mulher bonita e sai para dançar Eu tiro ela, encho o carro de avião Revo ela pro salão e depois vamos arrochar Bota geral, faz aquela sacanagem de mansinho De mansinho pra ninguém desconfiar Vou arrochando devagar, bem gostosinho Ela se entrelecia, toda a sua moça aumenta Não adianta tirar onda de fortinho Eu tenho barriga de tanquinho Se a mangueira não funciona Foi desse jeito, eu prefiro ser o cojinho Os bichinho é danadinho E a badeira toda hora Não adianta tirar onda de fortinho Eu tenho barriga de tanquinho Se a mangueira não funciona Foi desse jeito, eu prefiro ser o cojinho Os bichinho é danadinho E a badeira toda hora Eu sou o cojinho, eu sou Não vou na academia Eu sou o cojinho, eu sou Meu negócio é putaria Eu sou o cojinho, eu sou Eu gosto de farreia E quando eu pego a ruivinha Pai, papai Eu sou o cojinho, eu sou Não vou na academia Eu sou o cojinho, eu sou Meu negócio é putaria Eu sou o cojinho, eu sou Eu gosto de farreia E quando eu pego a morena Já sabe, né? Isso é o cojinho, sai, é de pra tocar no seu pra não Aqui a mangueira funciona toda hora, beijo Então vai, então vai Alô, paredão, SPS É o Bojinho, sai, ei Era só da batida do Tamaxereca Com o pau, vai quebrando senão Amy Desse todo balançado Você gostaria Do lado pro outro do quarto Passando da sala pra lá Os dois bolados Lei a preferida Sete, 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 sede, 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 sede Sete, sede, 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 sede Sete, sede, 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 sede managers, olha agora E vai movimentado Imagina a cena, tô por cima cafogado Debolado devagar, tu vai sentado Tu vai sentado, então senta com o colchão Zet, 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 zet... Ero só da batida do tamaxeira que a copa vai quebra não ser tom balançado Do lado pro outro, do quarto passando da sala pra lá os dois envolados Minha preferida Cente, sente, 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 sente O chão só é agora, tu vai movimentado Imagina a cena, tu por cima cavalgado Rebolado devagar, tu vai sentado Tu vai sentado, então senta com o cojinho Sent, 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 sent Isso é conexão, Alagoas, Bahia, Bahia, Alagoas É um gostinho saliente, porra Na onda do pitbull brabo Segura esse pitbull, porra Eu vou mandar o refrão, não preciso que se trate Vou mandar o refrão, não preciso que se trate Por lá de onde o whisky, não bota o pitbull brabo Por lá de onde o whisky, não bota o pitbull brabo Eu puxo o cabelo dela Vai pitbull enraivado 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 Segura esse pitbull, porra Segura aí Vai pitbull enraivado Não tira minha picanha e nem meu whisky Se não fica igual o pitbull enraivado Se não fica igual o pitbull enraivado Que que é isso, o pitbull enraivado? Vai pitbull enraivado 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 Joga tua rapa se não fico enraivado Toca na minha Bahia, toca na minha Lagoas Toca no meu Pernambuco Alô Anacaju Pra cima, pra cima Então vai Segura esse pitbull Eu vou mandar o refrão Não preciso que se traga Vou mandar o refrão Não preciso que se traga Por lado onde o whisky Não bota o pitbull brabo Por lado onde o whisky Não bota o pitbull brabo Eu puxo o cabelo dela Vai pitbull enraivado 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 Segura esse pitbull Segura aí Vai pitbull enraivado Não tira minha picanha E nem meu whisky Se não fica igual o pitbull Enraivado Alô Paredão SPS Toca na minha Lagoas Eu vou mandar o refrão Não preciso que se traga Vou mandar o refrão Não preciso que se traga Por lado onde o whisky Não bota o pitbull brabo Por lado onde o whisky Não bota o pitbull brabo Por lado onde o whisky Vai pitbull enraivado Que é isso, big chop? Vai pitbull enraivado Vai pitbull enraivado O bojo tá enraivado Vai pitbull enraivado Vai pedir pro enraivado Vai pedir pro enraivado Vai pedir pro enraivado Joga tua rapa, senão fico enraivado Atenção meus paredões, todas minhas lagoas Toca nóis, toca o gostinho Toma! No nome de Brasil de produção Cadê minha picanha? É o gostinho saliente No nome do meu corpo, mas estou lá do Brasil É o Bracite, tá? Toca nóis no panetão, toma o gordo, pô Alô, Marcinho, amor Vai, Marcinho Ciderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vent Ciderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada com seu vent Ciderela, vem buscar sua lingerie Ciderela, vem buscar sua lingerie Vai diga, Joga Ui, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer louca pra acertar Ai, 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 ai Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha aqui, marquinha no pescoço Só dois dinheirão, botada aqui, menor Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do zero de um cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Ilustrada fora do banco da frente Ela faz umas paradas Vai diga, João, vai! Ui, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Ui, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Ui, só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai É o Gojo Saliente Pra bater no seu paredá Foi! DJ Chaga Filhos Junior Motors No bicho é ele É o Big Joe Movimento louco É o Gojo de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balança gostoso Vem aqui, mozão Fala, Big Joe! Bom, bom, bom que balança Eu já tenho as manhas De fazer jogar Joga bom, joga bom, joga bunda Joga bom, joga bom, joga bunda Joga bom, joga bunda É o coitinho saliente, tô jogando com tudo pra bater no seu paredão O nome dele é Bracite, tá? O coitinho mais sensacional do país Movimento louco, é o coitinho de novo, prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo, balança gostoso, vem aqui, mozão Vou um pouco que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga bom, joga bom, joga bom, joga bunda 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 É o coitinho saliente, tô jogando com tudo pra bater no seu paredão O nome dele é Bracite, tá? O coitinho mais sensacional do país É o coitinho saliente, tô jogando com tudo pra bater no seu paredão Toma, 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 Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai se acabar logo No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto o Hadassi ligone na raba, no clima do México, México linda grita Graça a alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que-vanca sua brisa menina e descece com a tchaca na ponta da pla... Desce com a tchaca, desce com a tchaca, desce com a tchaca, agora menina Desce com a tchaca, desce com a tchaca, agora menina Alô Bruno-Rei na mídia! Dinho C10! Alô Tensei E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma desacavala Toma que toma que toma Que Toma Que Toma Vai se acabar logo Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai se acabar logo No meio de idas e vindas Se quiser voltar tu pode voltar vida Tanto o Atar, se ligo onde na rabativa Cubando o México, mexe com o linda Grita, grita alto like o Madela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua blusa, menina E tu se desce com a checa da ponta da pica Desce com a checa, desce com a checa Agora menina Desce com a checa, desce com a checa Agora menina Alô Bruno Rey na mídia, Dio C10, Alô Tessai É o Guajú Saliente, tá batendo o seu carretal, com fogo, seu melhor Rio do Faro, o Moral de Maranhão, então vale Hoje eu vou ser o seu tarado, vou ser seu safadão Vou te levar pro meu quarto, me bota com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá pro vá, vai, pina tua puta Vou pegar você de cá, sua safadão Pra cima, toma, toma, toma É o Guajú Saliente Renato Paredão, Júlio MP3, GTK Locadora de Veículo Bora meu patrão Elvis, Paredão da Veinha Hoje eu vou ser o seu tarado, vou ser seu safadão Vou te levar pro meu quarto, me bota com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá pro vá, vai, pina tua bunda Vou pegar você de cá, sua safada Aprrrr Matou Alright, eu vou ser seu carretal, fretaz Sniper E dizem que o fange de Não me dará É tudo tudo, alto e alto Moro até a Bahia, crescente A coisa do povo É o Gostinho Saliente Parede de jeta tocado, as meninas só dançando Bebendo Itaipava e Zó, observando Isso é o Gostinho Saliente, tá bê? Poder no boletão Mata para o boletão, toma Parede de jeta tocado, as meninas só dançando Bebendo Itaipava e Zó, observando Isso é o Gostinho Saliente, rapaz A cerveja já acabou e eu já mandei desse mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Então desce com a bunda Então sobe com a bunda A cerveja já acabou e eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Budo com a bunda Mata para a bunda Mata para a bunda Mata para a bunda A cerveja já acabou e eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então desce com a bunda A cerveja já acabou e eu já mandei descer mais uma Então desce com a bunda Então desce com a bunda Então desce com a bunda Toma Eu sou um impregnante Pra bater pro seu frenão sem dó, sem piedade Toma Juro do seu gol, pedaço, seu Cristóvão Rola sete pro depozinho Pra quem não conhece, esse é o gojinho saliente O gojinho mais saliente que o todo o Brasil Em nome do meu patrão, Júlio Bracite Esse é o cara, o bando mais foda do Brasil Mas não é possível, será que eu tô enxergando o direito? Bateu por hoje, mas eu vou ter que chegar Como é que pode? Papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorança da sua mãe Que te fez gostosa assim Que covardia do seu pai deixar você sair Cê tem coragem de experimentar esse gojinho Cê é boa demais, não deu pra resistir Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, essa é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou uma ferra preta de fazer mulher pirar Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, essa é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou uma ferra preta de fazer mulher pirar Gordinho saliente, que moleque pra frente Gordinho saliente, que moleque pra frente E fez gostosa sim, que covardia do seu pai deixar você sair Cê tem coragem de experimentar esse gorjinho Cê é boa demais, não deu pra resistir Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou uma ferra tenta de fazer mulher pirar Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou uma ferra tenta de fazer mulher pirar Eu toca pro gorjinho, joga de ladinho Eu toca pro gorjinho, joga de ladinho Gordinho saliente, não vai Alô risadinha cds, cê gosta né Alô xerlom joia Torre polêmica E aí Brunão, hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguindo o pix, rolê dos retusca no cordão Só favelado chique, mas sempre com pé no chão Pra nunca se iludir na viragem desse modão Eu sou jogador cara, lenta é cor das neves O sorrisão destaca Um, dois, o pai é bilionário A picadina é black, é o tubarão de caça Coqueiro é o coco Já separei pra brincar, combina com meu bolô Beira rio que é fosco, unidade vai ser o couro Nós gacha vive a farra, porque a vida é um soco Esse ano é certo, mas eu controle de novo É assim, nós tá Nem gosto do mensagem, mas eu comprei pra folga Gosta pro boizinho que é a favela que tá Que se tu é folga, nós é mais boi que ele lá Nós me soltou O preto tem o império que o diploma não comprou Faz parte do castelo, tá querendo o bololô Pede tapa na cara que me chama de amor Ela gosta que machuca, deixa a barra do caô Me chama de meu amor e tá pedindo por favor É o bojinho e saliente Nessa noite meu carro sumiu Minha doiva amoscou e dormiu Nós abriu o guarda-roupa Pegou a festa de louca que combina com o povo E vale mais de vinte mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu E pagar que a favela venceu A sorte conhece o que cê tem, seu parte da deu Bolsonaro de um amigo meu E ele esteja do lado de Deus E meus fatos leve tudo embora aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu E pagar que a favela venceu Nós conhece o que cê tem, seu parte da deu É o cojinho e saliente É o cojinho e saliente Alô risadinha cê desse Cê gosta né Alô xerlom joia Torre polêmica E ae brunão Hoje é diferente Acho que eu vou levar o cartão Seguido pix Rolê dos retusca no cordão Só favelado chique Mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na viragem desse modão Eu sou jogador cara Lento é cor das neves O sorrisão destaca Um, dois, o pai é bilionário A pica de nebreque O tubarão de caça Coqueiro é o coco Já separei pra mim Pra combinar com meu coloco Beira rio que é fosco Unidade vai ser o couro Nós gacha vive a farra Porque a vida é um soco Esse ano é certo Nós o controle de novo É assim nós tá Nem gosto do mensagem Mas eu vou tentar fogar Gosta pro boizinho Que é a favela que tá Que se tu é fogar Nós é mais boi que ele lá Nós nem soltou O preto tem o império Que o diploma não comprou Faz parte do castelo Tá querendo o pololo Pede tapa na cara Que me chama de amor Ela gosta que machuca Deixa a barra do caô Me chama de meu amor E tá pedindo por favor É o rojinho E saliente Nessa noite Meu carro sumiu Minha dor Vamos correr e dormir Nós abriu o guarda-roupa Pegou a festa de louca Que combina com o povo E vale mais de vinte mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso Se preocupa com a minha vida Mais que eu No fundo ele queria só ser eu E paga que a favela venceu A sorte conhece o que cê tem Seu parte da deu Boa saudade de um amigo meu E ele esteja do lado de Deus E meus fatos e leve tudo Embora aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso Se preocupa com a minha vida Mais que eu No fundo ele queria só ser eu E paga que a favela venceu A sorte conhece o que cê tem Seu parte da deu É o rojinho saliente